O que você ainda não aprendeu com o David Goggins? Meu nome é Lucas, aqui do canal Grandes Negócios, vem comigo nesse vídeo para eu te contar isso e muito mais. Roda a vinheta! Bem-vindo a mais um vídeo da série O que você não aprendeu? E hoje eu vou falar sobre o David Goggins, o cara que é considerado por muitos como o homem mais casca grossa do planeta Terra. Ele fez parte das equipes de forças especiais da Marinha, Exército e Aeronáutica dos Estados Unidos e com certeza ele tem algo para te ensinar com esses três pontos que eu vou te falar agora. Primeiro, seja honesto com você. Um pouco antes do David Goggins fazer o teste para Navy SEAL, Grupo Especial da Marinha dos Estados Unidos, ele estava com a saúde em risco e trabalhando como dedetizador de ratos e baratas em restaurantes dos Estados Unidos. É um trabalho digno, porém longe de ser aquilo que ele queria para a vida dele. Foi vendo um dos anúncios sobre a Marinha americana na TV que ele começou a querer fazer parte daquilo. A partir daí, o David Goggins decidiu ser honesto com ele mesmo, entendendo que precisaria mudar para alcançar os resultados que ele desejava. Faça o mesmo, compre suas prioridades, defina as tarefas e seja transparente com você. Segundo, questione as suas fraquezas. Continua a história do David Goggins, quando ele estava participando na sua primeira Hell Week, que é uma semana de testes físicos e emocionais insanos do grupo de elite da Força Aérea Americana, com o objetivo de eliminar os candidatos menos preparados, foi onde ele encontrou as fraquezas dele. Como ele estava com a saúde muito debilitada, na semana de testes ele foi diagnosticado com pneumonia e foi retirado do treinamento. Após a recuperação, ele poderia tentar novamente passar outra vez pela Hell Week. Ele se preparou melhor, questionou as suas fraquezas e foi em frente. Descubra o que você é ruim e busque melhorar. Terceiro, não seja o problema. Resolva ele. Após um acidente severo em 2005, onde um helicóptero em que estavam seus colegas de Forças Armadas ter caído em uma operação no Afeganistão, o David Goggins decidiu correr uma ultramaratona com o objetivo de arrecadar fundos para a Fundação de Heróis das Operações Especiais. Goggins resolveu o problema ao arrecadar fundos para as famílias dos soldados que estavam desamparadas. Ele se tornou parte da solução e arrecadou mais de 2 milhões de dólares. Entre tantas outras dificuldades que ele passou, ele optou por ser a resposta. Seja você a resposta para a sua vida. O cara mais linha dura do planeta Terra é um ser humano normal, como eu e você. A única diferença é que todos os dias ele tem feito escolhas iguais a essas que você viu aqui nesse vídeo. Isso repetido várias vezes durante um tempo, gera resultado. Você lembra quais foram as 3 coisas que você ainda não tinha aprendido com o David Goggins? 1. Seja honesto com você 2. Seja honesto com você 3. Encontre as suas prioridades 4. Defina as tarefas e seja transparente com você 5. Questione as suas fraquezas 5. Descubra o que você é ruim e busque melhorar 6. E por último, o terceiro 6. Não seja o problema 6. Resolva ele 7. Seja você a resposta para a sua vida 7. Gostou do vídeo? 8. Comenta aqui embaixo o que você achou 8. Para mais informações 8. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo 9. O link do livro do David Goggins 9. O site da Amazon 10. É só clicar e conferir 10. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal 10. Essa é a sua melhor chance 10. Se inscreva 10. E compartilhe esse vídeo 10. A sua atitude ajuda a levar este conteúdo para mais pessoas 10. Eu vou ficar por aqui 11. Agradeço demais sua atenção 11. Um forte abraço 11. E até o próximo vídeo 11. Bora crescer Brasil